Pronto para a largada, foi dada a partida para Craybourne, Brilho do Futuro e Coropão 2024. Mais uma ponta, East Avenue, pela linha 3, tem uma cabeça para Optical, correndo na segunda colocação. Em terceiro, vai correndo Dapper, mão em quarto, Handsome, Penz, em 15, Ferocious, em sexto, Big Boat, em sétimo, Head for Peace, em oitavo, Miseiro. Em nono, corre, Tenacious Lider, em décimo, Filhoz, em décimo, primeiro, e último, Saratoga, Cruiser, e na ponta, East Avenue, tem um corpo de vantagem para Dapper, mão correndo em segundo, em terceiro, Ferocious, em quarto, vai aparecendo, Head for Peace, vão pela reta oposta, em quinto, Handsome, Penz, em sexto, Big Boat, em sétimo, Miseiro. Em oitavo, Tenacious Lider, em nono, Filhoz, em décimo, Optical, e último, quarto, Saratoga, Cruiser, e segue vanteando, East Avenue, East Avenue, East Avenue, é o ponteiro, ele mantém um corpo de vantagem, segunda colocação, Dapper, Moon, em terceiro, Ferocious, em quarto, Handsome, Penz, Miseiro, vai aparecendo na quinta colocação, vai abandonando a prova, o cavalo Optical, Optical vai abandonando a prova, com o joque, o James Graham, Copa da grande curva, na ponta, East Avenue, mantém um jogo de vantagem, Dapper, Moon, corre em segundo, Ferocious, em terceiro, Handsome, Penz, em quarto, Miseiro, Big Boat, Head for Peace, Tenacious Lider, Filhoz, Saratoga, Cruiser, abandonou a prova, Optical, vão se aproximando, na curva de chegada, contorno, a curva de chegada, e entram pela reta, Vinal, e na ponta, East Avenue, largou dali, três, quatro, e cinco, em segundo, Ferocious, em terceiro, Dapper, Moon, em quarto, Handsome, Penz, em quinto, Big Boat, e depois vai Filhoz, Tenacious Lider, Esparadão, East Avenue, já não perde mais, Stahler, Gavari, ônibus, Orsena, Galdó, vende, Galope, cinco, na manta, East Avenue, vários corpos, cruzamos, o dirco, nós sempre a Galope, East Avenue, Ferocious, 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 Dapper, Moon, Miseiro, Tenacious Lider, Big Boat, Handsome, Penz, Saratoga, Cruiser, Head for Peace, em último, Abandonou a prova optical, com o jovem James Graham, teve problemas, problemas, perdão, lá na reta oposta, já está no início, com esse macho castanho de dois anos, o East Avenue, filho do Medagliador, na Dance Music, por Gus Dapper, cavalo aí da criação e propriedade da Godolphin, treinamento para Brendan Walsh, o jovem Tyler Gavarioni, está aí na foto no epóndromo da Kiniland, nos Estados Unidos da América, chega a sua segunda vitória, em duas saídas, venceu, as duas que correu, para o East Avenue, mostrou a explosão locomotora maravilhosa, na entrada de reta, depois do jogo que só administrou, ele veio de galope, com enorme facilidade, até o disco promissor, o potro East Avenue, mostrando enorme potencial, em, esse potro East Avenue, da Godolphin, um abraço, treinador Brendan Walsh, e o jovem Tyler Gavarioni, na entrevista local, canal Turf em Ação, se inscrevam no canal Turf em Ação, e também Prandere Turf, um abraço.